E a Assembleia Legislativa está fazendo uma campanha para arrecadar brinquedos para crianças carentes. Quem conta para a gente é a Mônica Novaes, quem pode doar. Já tem um montão aí. Mônica, boa noite. Boa noite, Fernanda, Magno. É isso aí. Vou dar licença um pouquinho só para o pessoal que está assistindo a gente. Já vê a quantidade de brinquedos que chegaram aqui, foram doados hoje no lançamento dessa campanha. Até o dia 10 de outubro, então, quase na véspera do Dia das Crianças, quem quiser, puder colaborar, pode vir deixar aqui na sede da Lego. E hoje, para o lançamento, houve uma parceria entre a Assembleia Legislativa e a participação de um DJ goiano que está arrebentando aí no eletrofunk, o Jiraya Wai. Ele esteve aqui para participar desse lançamento, foi recebido pelas crianças, ele é um dos queridinhos da criançada e veio acompanhado de personagens. Ele já está sendo considerado aí um fenômeno, com 12 milhões de visualizações aí, né, de acessos em plataformas de música. Mais de 470 mil pessoas por mês ouvem as músicas dele. Então, com essa parceria, ele que já está sendo considerado aí um embaixador das crianças, veio aqui também, né, reforçar essa campanha. Você que estiver em casa, pode ser um brinquedo seminovo, aquele brinquedo que ainda está bom aí para o uso, mas a criança já enjoou, pode ser um brinquedo novo. O que importa é conseguir, então, atingir crianças carentes, famílias carentes aqui de Goiânia, região metropolitana da capital. E a intenção da Assembleia é chegar aí a mais de 20 mil brinquedos. E no dia da grande festa, além da entrega, vai ter show com o DJ e também uma programação aí recheada de muita diversão para as crianças. A gente vai seguir acompanhando. Volto com vocês.